Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tá frio pro chuchu falando diretamente aqui de Júpiter E galera, olha que hoje a gente vai abrir aqui essas recompensas, beleza? E aproveitando, falar pra vocês aqui que tem um punk secreto aqui nestas caixas, beleza? Deixa eu abrir uma dessas caixas aqui pra ver se a gente vai dar sorte Vamos pegar esse cutelo, vamos abrir mais uma caixa aqui, beleza? Opa, AK-47, eu tava com mais algumas recompensas, galera Mas quando eu fui ver eu não tava gravando o vídeo, eu acho que tava com 170, tá? Aí quando eu me toquei, quando eu tava gravando, eu já tava com 141 Vamos abrir essa daqui, e olha ali, beleza galera? E é o seguinte, aqui nessa caixa tem um punk, tá? Ele tá secreto, tá? De modo privado aí no canal Fiz dessa forma pra que ele não corrigir, tá galera? Pois ela tá ligeira aí, mesmo a gente fazendo um secreto Tem pessoas que tão divulgando pra ela, não sei o que ganha com isso, mas tudo bem, né? Beleza? E é o seguinte, pra você poder... Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar, pode ver que eu tô com 126 caixas Vou abrir uma aqui e vou fazer um punk, tá? Só não vou mostrar em vídeo aqui como é que faz Só vou fazer uma demonstração, tá? Você entra nos grupos aí do WhatsApp, pede o link Pode me chamar no PV, tá? Se você que não quiser ficar no grupo do WhatsApp também não é necessário É só pra você assistir o vídeo mesmo, caso você se interessar também, tá? E no Discord vai tá na parte de avisos, beleza? Bem mais simples O Telegram eu acho que é o meio mais fácil também Tem três canais lá, tem um que é o Dark Core O Dark Tutorial Que não dá pra comentar, então todos os books secretos já estão lá, tá? Página do Facebook e grupo do Facebook Vai tá tudo em avisos, tá? Ou você clica em fotos que vai aparecer a capa, né? Aí com isso você consegue tá analisando onde você encontra eles aí, beleza? Então dito isso, galera, vamos fazer essa daqui, ó Vamos ver se vai ver alguma... Já pensou a gente pegar o item raro? Ó Veio o item desses aqui, ó Pode ver que eu tô com 121 moedas, tá, galera? Eu vou fazer o bug aqui agora e já volto com vocês E prontinho, galera Já fiz o bug aqui, tá? Pode ver que eu tô até com um pouco menos de energia E se você tá pensando que é só colar a pasta, ó O dedinho, né? Só isso não, tá, galera? E agora vamos lá Beleza? Vamos abrir essa caixa aqui novamente E voilá! Os itens mudaram, beleza? Vou fazer mais uma demonstração aqui pra vocês, tá, galera? Vou fazer o bug aqui de novo E vou mudar aqui os itens, tá? Então vamos lá Agora veio o pior, né? Que a gente tinha ganhado duas chaves, duas engrenagens, né? Agora veio tinta preta, né? Então vamos fazer o bug aqui de novo, tá? Prontinho, galera Já fiz mais uma vez aqui Pode ver que as estrelas, elas voltaram, tá? E a caixa aqui, ela vai mudar a premiação também, beleza? Só que dessa vez aqui veio uma coisa bem... Eu preferi as duas engrenagens Mas como é que nessa conta já montou a TV, mano? Então, tanto faz Vou pegar essas aqui Eu vou parar agora de fazer o bug Vou abrir normalmente agora pra ver se a gente pega alguma dessas Dessas motos aqui Só abrindo essas caixas, beleza? Só queria mesmo demonstrar pra vocês aí Que dá pra você mudar essa quantidade Esses itens que vêm aqui, beleza? Aí das próximas, ó Junto mais estrelas ali E faço o bug pra pegar umas recompensas melhores Então se caso vier, por exemplo Uma coisa que você não gostou aqui Aí você faz o bug, tá, galera? Olha lá Eita! Que meu arame da Gênesis, doido! Tá vendo? Nossa, é que eu não tô precisando Eu já montei o terminal lá no bunker bravo Senão eu ia pegar o chumbo, tá? Olha aí, beleza? Moto, tinta vermelha Por exemplo, se você não gostou desses itens aqui Você faz o bug e vai trocando É um pouco chatinho, tá, galera? Por exemplo, eu mudei ali, acho que foi duas Duas vezes, né? Duas vezes que a gente mudou aqui E não veio... E veio aqueles itens ali Tinta preta também tá difícil de aparecer Porém, esse bug aí, galera Ele não funciona Vou pegar o reanimador Pra você pegar algum desses itens aqui, tá? Esses itens aqui Eles vêm com a quantidade exata De caixa que você abre Ou você vai trocando Quando ele vier um prêmio raro Pra ver se ela aparece pra você Tá, galera? Olha lá Eita! Pega, cachoeira! Então conseguimos aí Modelo lendário Olha, mano Pior que vem uma arma da Gênesis aqui Mas não tem nem o que trocar, né, galera? Modelo guerreiro de ferro Sucesso demais, tá, galera? Vamos pegar ela aqui, ó Perfeito Conseguimos aí a recompensa Vamos continuar abrindo aqui Pra ver se a gente pega Esse outro modelo de moto ali, tá? Eu tô precisando de ferro, cara Vou pegar Eu usei bastante pra fazer facão Entre outras coisas Se não que são 30 caixas A cada 30 caixas A gente consegue uma recompensa Eu acho que a outra moto ali Não vai vir agora, não Será que vem, galera? Nesse vídeo Vai ficar faltando só ela, hein? Vamos lá Vou pegar esse... Essa arma branca Cadê mais um acaturo? Com certeza Pra ele poder tá fazendo O bug do amigo de verdade O bug de amigo de verdade Tá aí Não... Vou pegar reanimador, tá, galera? Ultimamente a gente tá utilizando Muito reanimador aí Principalmente agora Que eu tô focado no... No laboratório Né? E tem bug Nessas caixas dos cachorros Também, tá, galera? Esses cachorros que vêm Pras mensagens Dá pra você fazer O bug neles, tá? Mudando O sexo deles Se vem Macho ou fêmea Tá bom? Esses aí Não tão privados não Tá, galera? É só entrar na descrição Na playlist de bug Que você assiste Todos os vídeos aí Que estão liberados No canal pra você Beleza? Eu vou fazer uma playlist Só com os bugs secretos Pra ficar mais fácil, né? Então vamos aí Tem mais quatro caixas Cinco caixas, né? Vai ficar com um só, mano Vamos pegar esse cutelo aqui, ó E se bora? Já tá acabando as caixas Eu consegui o que eu queria Essa, a bizinha, galera Ela é bacaninha Tudo mais Porém, eu queria A guerreiro de ferro Chato, cara Com certeza, né? Essa pílula Eu já tô com bastante dela Por conta justamente Dos eventos Olha, filtro, galera Nossa Vamos pegar aqui A última caixa agora, ó Então, realmente Não veio Tinta vermelha Petisco pro cachorro Vamos pegar petisco Aí para o cachorro Tá, galera? Então, esse que foi o vídeo de hoje Considere deixar seu likezão Aí para fortalecer o canal Se é novo no canal Se inscreva Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade E considere deixar seu comentário Aí também Pois ajuda demais, tá? Com a sua dúvida E é muito importante Aí que eu respondo Só não vai comentar Algumas coisas aí, galera Pois Tem as diretrizes do YouTube Eu vejo que tem os pessoal Que comentam Os negócios nada a ver E o YouTube Ele bloqueia Eu não desbloqueio não, tá? Aí você fica comentando aí Pensando que Tem outras pessoas Lendo o seu comentário Ou até eu mesmo Lendo o seu comentário Porém Não Só está você Lendo o seu comentário Então respeite As diretrizes do YouTube Não pode palavrão Não pode xingamento Não pode Nenhum tipo de conteúdo Desse, tá? E um conselho Se você não gosta do canal Não comenta Pois Comentário Like Dislike Qualquer coisa Que você fizer no canal Você está me ajudando De qualquer forma, tá? Então É extremamente importante Deixe seu comentário Deixe seu like Que o engajamento No YouTube Ajuda demais No crescimento Aqui Tá bom? Então brigadão Pela sua audiência E se assistiu até agora Que você é demais Cara Brigadão mesmo Tá? Um grande abraço E fui! Tchau Tchau